Fala rapaziada, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal rapaziada E hoje é o primeiro vídeo de vlog aqui de 2021 no nosso canal Se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta e compartilha Segue os parceiros aí embaixo aqui na descrição ou aqui no card de cima E tamo junto, vamos pra mais um vídeo aqui Mostrar pra vocês um pouco como é a vida dos meus amigos Como é o dia a dia da gente, beleza? Então vamos pro vídeo que tá top demais Primeiramente gravando ali com o ancião, com o anciãozinho E o nosso vlog começa assim, dando rolê na rua Né tiozinho? Manda um salve pra galera aí Salve, salve, salve Pronto, aqui é o Iguinho Ele já participou do Escaçador Espírito É o novo quadro aqui do canal Rapaziada, eu tô gravando com o celular mesmo de boa, suavão O sol rachando, mais de 300 graus para o ride É verdade Aqui na nossa cidade E agora vamos dar um rolêzinho aqui Um pouco na rua Mostrar a vida dos brothers aqui, como é que é Já tô passando, ele já apareceu de primeira mão aí no canal E é isso aí família Mostrar um pouco como é que é a vida dos meus brothers, meus colegas Eles que sempre nos ajudam aqui no canal Tá sempre gravando comigo Me ajudando aí, dando aquela força, aquele apoio E passando aqui, já tá perto aqui da casa do Antônio Voz de Galinha, já que vocês não conhecem Você que não conhece o Antônio Voz de Galinha Aqui da casa de Carlin Carlin é o ancião Voz de Galinha 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 Carlin pra vocês que não conhecem aqui do canal Aqui ó Olha aí ó É o ancião Aqui é o Carlin, rapaziada É o que eu faço Tô mostrando um pouco da vida dos meus brothers Falando um pouquinho sobre como é que é a vida dos brothers O dia aqui ó O que eles fazem ou não fazem O que a gente faz aqui tá o caminho e o hilo e eu vou mostrar para vocês um pouco aqui na casa eu vou com o Antônio, vê se ele tá aqui, ô Antônio, vixi Maria, ô Antônio, surpresa Kekê, cadê o Antônio, tá aí, sabe que hora, e o Willis, e o Willis, e o Willis, que é isso? o Willis, de Carlinhos? tá gravando, Pedro? tô gravando fazendo aquele vlogzão massa e você manda salva pra galera aí pra qualquer um, véi manda salva aí, Diogo quer mandar um salva aí, Diogo? aí, ó, tamo junto, é nóis depois deixou depois deixa o like lá valeu é rapaziada não me peguei lá só de encontrar o Tom que saiu mais bruno foi com a roca e agora eu vou mostrar para você um pouco do que tá fazendo só eu não bater no celular e chega não dá nem ver mas tem freio não se apertar se apertar através a rapaz olha eita porra rapaziada negoçar pipoca se frear a pipoca vai ser só o capota vamos rodar um pouco ali e peraí vou rodar só aqui vou até em casa e volta vou até aqui eita porra vamos entrar com a segueta graça bolsa a bichinha não é vindo mas baixinha meu Deus do céu o vixi marido roubei a bicicleta de carlinha é rapaziada agora eu tô todo mundo aqui vai quinzinha pegamos a bicicleta do cara rapaziada não esquece de se inscrever no canal dos produtos tá bom inscrever no canal dos produtos e os parceiros estão na descrição do vídeo mandar aquele abraço para todos que estão assistindo que Deus abençoe o coração para vocês não ouvir meus colegas todos é porque eles treinam né você é pouco capital a treinada jogar bola divertir para ver eles é só mais tarde então rapaziada que ele já você quer parte 2 desse blog é só deixar o like no canal comentar embaixo que a gente vai fazer o parte 2 desse vídeo beleza um salve para meu amigo que tá ali ajudando o canal NVA 99 Jesselander blog o Wilson motovlog é o canal do nosso amigo Caio que é pro pro game game pros que é isso mesmo não sei vou deixar aí na descrição beleza deixar o canal do meu parceiro aqui no canal do Pires mandar um salve para a Laone a nossa amiga do Pedro que lá da Grau Vila 2 certo nosso amigo eu esqueci o nome dele como é que é o Wilson chama Carlinho arrasta um salve para Carlinho rasta para aí quando ele que tá ali acompanhando o vídeo ao vivo ainda do grau olha rapaziada o veículo do homem o elemento ele que puxa grau ele que puxa grau sai de primeira é eu também quero geladinho dá uma porredada aqui ó deixa eu finalizar então é isso aí rapaziada hoje é hoje é logo após esse vídeo de vlog vai ter o vídeo lá no nosso quadro caçadores de espírito que você não pode perder já ativa a notificação aí porque a gente vai postar vídeo e vocês vai ter que tá lá por dentro de tudo beleza tamo junto um abraço no coração que eu vou mandar um salve para alguém mesmo eu vou mandar um salve para o malarquismo que é malarquismo eu quero mandar um salve para a Elisa para o amanhã deles é rapaziada esses cara cheio de graça é isso aí é o Willi tá esperando aparecer aí no canal amor ok galera aqui é o Willi o fera manda um salve para galera aí e aí ali tá os ancião os ancião disse que vai jogar bola hoje só chegou os caras da quebrada da rua do lago a galera da barragem acabou e aí tá aí os brodinho do futebol aí ó sapato original chuteira chuteira estrela cristiano ronaldo com de uma com de outra essa daqui foi doada essa daqui foi roubada a galera tá falando aqui do seu cinteiro aí o Willi do lado do Willi tá botando o cara Os bravinhos ali, geral, não deu a falta de levantar. Eu tenho que dar a joeira da galera. É que eu matei a família da família. Da família. Da família? É, é bom pra vocês, né, oi? O brolinho aqui, ó. Boa. Qual, não? O cara quer levar uma surra na 10? O cara quer levar uma caceta na 10? O goleiro nosso, cara. Olha esse goleiro aí, ó. O que ele falou? O que ele falou pro goleiro? Quer o goleiro? Olha o goleiro aí. É o goleiro? É o goleiro. O goleiro disse que o goleiro é ruim? Tá bem, esse goleiro, né? Falou que o goleiro é ruim. Mostra aqui, mostra aqui. Quem quer fazer o gol contra de cabeça aqui, ó, pra nós? Foi eu que tava com o gol de tudo, né? É, o goleiro aqui. Já a Milce, lá na grande, ele pediu o gol contra, só que ele redimiu. Foi lá e fez o dedo também. Ah, tá certo, tá aí, ó. Tá certo. Pelo menos, ele redimiu, pelo menos, ele redimiu. Quem é que você ia levar um pau na 10? Não, não, não. Que ela ia levar um pau na 10? Era quem? Era o Ivo? Era o Ivo. Era o seu Ivo? Ela vai levar um pau na 10? É pra nós, hein? Um mesmo, hein? Pra eu. Quer saber que você ia levar um pau na 10? Entra, rapaz, é disso aí, tamo de outro. Um salve pra todos que nos assistem. Um beijo, abraço e valeu. Tchau, tchau. Obrigado.